A vida não sabe esperar Passar depressa e ninguém vê Gastamos tempo julgando e alguém vai julgar você Mas não importa o que vão falar Nem o que vão pensar de você Só continue andando com aquele que tudo vê Sou Deus que conhece Sou Deus que consegue Saber de verdade quem é você Na caminhada tem que entender Que é o nosso olhar que tem que mudar Ao renovar nossas mentes Deus vemos em todos Deus está em todo lugar E não importa o que vão dizer Nem o que vão pensar de você Só continue olhando e acreditando Que é nele que somos A gente pode ser Deus faz a gente ser A gente pode ser Se é Deus que faz Poder você A gente pode ser Deus faz a gente ser A gente pode ser Se é Deus que faz Podemos ser Na caminhada temos que entender Que é o nosso olhar que tem que mudar Ao renovar nossa mente Deus vemos em todos Deus está em todo lugar E não importa o que vão dizer Nem o que vão pensar de você Só continue olhando além E crendo que é nele que somos A gente pode ser Deus faz a gente ser A gente pode ser Se é Deus que faz Podemos ser A gente pode ser Deus faz a gente ser A gente pode ser Se é Deus que faz Podemos ser Deixa Ele trabalhar Deus pode te mudar Ele te deixará mais leve Só Deus que conhece Deixa Ele trabalhar Deus pode te mudar Ele te deixará mais leve Só Deus que conhece Deixa Ele trabalhar Deus pode te mudar Ele te deixará mais leve Só Deus que conhece O Deus que conhece Deixa Ele trabalhar Deus pode te mudar Deus pode te mudar Ele te deixará mais leve Só Deus que conhece Senhor Amém 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 Obrigado.